Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Assunto muito comentado, IPO da Raizen. Será, Catoche, que vai ser o maior IPO da Bolsa? Da história? É isso que muita gente tá perguntando. Vale a pena entrar? A gente trouxe aqui um vídeo completo com tudo, com informações importantes pra você saber mais da empresa aí da Raizen. Agora faz o seguinte, aqui a gente sempre traz um presente, Catoche. Comenta aqui embaixo comigo o que você acha desse IPO. Você tá pensando em entrar? Não tá. O que você acha da Raizen e a gente quer saber? Comenta aqui embaixo porque eu tô conversando com vocês, eu quero saber a sua opinião. E nós vamos sortear, nós estamos de olho e vamos sortear um livro, o meu livro, Riqueza em Dias, pra te ajudar a investir melhor e tomar decisões certas. Bom, vamos lá, Catochinho, mostrar um pouco e falar um pouco sobre a empresa desse IPO. Será que vai ser o maior da Bolsa Brasileira, o mais falado? Vamos esperar, coloca aí um pouquinho o que ela faz. A Raizen é uma empresa integrada de energia de origem brasileira, é do Brasil, com presença no setor de produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e geração de energia. Seu nome é formado aí pelas palavras, raiz e energia. A Raizen é a maior produtora de açúcar do mundo, também controla uma grande rede de distribuição de combustíveis e é a quarta maior empresa do Brasil em receita. Ela é uma joint venture, ou seja, uma associação entre duas empresas diferentes, que é a COSAN e a Shell. Detalhe, ela é a principal fabricante de etanol de cana de açúcar do Brasil e maior exportador individual de açúcar de cana no mercado internacional. Então, a gente vê, volta para mim, Catoche, a empresa é grande, a empresa é forte, está em setores fortes. Agora, é importante avaliar o quê? Resultados da empresa. Como é que ela foi? Vamos colocar aí, Catoche, por favor, na tela, para ficar esclarecido. A Raiz informou que teve um lucro líquido de 1,547 bilhão, queda de 35,4% em relação ao exercício de 2020, que teve um ano de pandemia, normal essa queda. E, de acordo com a empresa, seus resultados foram influenciados também pela queda nas vendas de etanol e gasolina e combustíveis para aviação ao longo do ano passado. E isso devido à pandemia de 2019. Ao mesmo tempo, a empresa informa que ela teve um volume de açúcar vendido de 145%, graças aí à operação de venda de terceiros. Agora, coloca na tela outro dado importante, pessoal, olha para mim aqui, que é o EBITDA, que é o lucro, antes aí de amortização, impostos, taxas, e é importante, coloca aí na tela, por favor, menino de ouro. EBITDA chegou a 8,356 bilhões, teve uma queda de 7,5% em relação ao ano anterior e a receita, que é muito importante líquida da empresa, somou 114,602 bilhões, baixa de 5% no mesmo intervalo. Mas, antes da gente falar, já faz o seguinte, vai no sininho, se inscreve no canal, a gente traz um monte de vídeo para vocês, que é para você ficar informado, informada. Agora, para que a empresa pretende fazer esse IPO, ou seja, abrir aí, né, para os acionistas poderem investir? Nós trouxemos aqui também. Olha o que a empresa fala, a gente trouxe aqui, construção aí de novas plantas, para poder expandir a produção de produtos renováveis, e capacidade de comercialização desses produtos. Outro detalhe também, investimentos, né, na eficiência, na produtividade, nos parques de bioenergia da empresa. E também querem investir no quê? Na infraestrutura, tá, gente, de armazenagem, logística aí, para suportar o crescimento de volume comercializado que a gente falou, do açúcar. Então, quer dizer, eles querem investir, né, Catoche? Eles querem aumentar, eles querem ficar gigantes, estão vindo aí com infraestrutura, querem aumentar, né, a produção de produtos renováveis, querem aumentar a parte de produtividade. Isso é muito importante para uma empresa, e eles estão trazendo, estão aí fazendo esse IPO por isso. Agora, olha que notícia legal, coloca aí na tela, por favor, menino de ouro, essa notícia, é importante ter notícias. Olha lá, Raizem abre mercadinho para concorrer com lojas Express, das varejistas, que é o mercado Oxo, né, de origem mexicana, não sei se é assim que se fala, abriu cinco lojas aí na cidade de São Paulo. A empresa, Catoche, ainda não determinou, não precificou o valor das ações que vai ser aí no IPO, Mas, a expectativa é que a oferta da Raizem seja aí de 10, entre 10 a 13 bilhões, é isso mesmo que você ouviu, bilhões de reais. Agora, se você acha que vai ser um IPO histórico, coloca uma hashtag para mim aqui embaixo do vídeo, hashtag IPO Raizem. Você entraria, não entraria? Comenta assim, hashtag, se você acha bacana, IPO Raizem. Bom, minha visão, certo menino de ouro? Certo. Minha visão é o seguinte, eu acho bem interessante essa empresa, acho que é válido avaliar o IPO, mas pode ser, eu estou interessada nesse IPO. Catoche, é muita coisa, né, é muita informação. Muita informação. Vamos pensar com calma, mas eu gosto desse IPO, particularmente me interessa. Tá bom, gente? Agora, por hoje é só, nós vamos deixar aqui um card, vocês me perguntam muito dessa empresa também, que é a WEG. WEG deu ruim? Vem aqui, acabou esse vídeo, já corre aqui e vê. Será que a WEG deu ruim? O que a gente tem para falar da WEG? E a gente volta com próximos vídeos, é claro. Tá bom, gente? Um beijo de luz, vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.